No vídeo de hoje, vou testar experimentos incríveis da internet e do TikTok aqui pra vocês e vamos descobrir se são reais ou fakes e se quiser aparecer no próximo vídeo aqui do canal, responde esse desafio nos comentários deixa o like aqui embaixo e se inscreva e as pessoas lá do último vídeo que fizeram isso foram essas pessoas aqui Kaique FF, Janderson Freita, RafaQ07 e Léo Caetano É isso aí, bora lá começar testando o experimento 1 Aí, o cara pegou uma latinha de Sprite, não é Sprite, mas é refrigerante verde e fez um furo, meio que de lateral assim na latinha e tirou metade do refrigerante Depois ele fez outro furo de lateral e prendeu tipo um chaveirinho em cima da latinha pra ficar preso e espendurado Agora ele colocou fogo, esperou o refri ferver Fervendo a latinha, pegou uma velocidade agora e tá parecendo um pião muito rápido Que bacana, velho, será que realmente funciona? Agora de outro ângulo, bora lá ver se é verdade Eu vou usar uma agulha com seringa, eu vi que ele fez o furo assim, na horizontal na verdade Esse furo só vai empurrar a latinha pra cá Então eu vou tentar fazer inclinado pra ele fazer a latinha girar, entendeu? Eita, eita, eita Não Acidentes acontecem, né? Ela tava toda pressionada e que da hora, velho Beleza, agora o que eu vou fazer aqui é eu vou furar e vou arrombar de lado o furo, tá ligado? Agora a gente vira o lacre Levanta um pouquinho pra prender o barbante aqui Coloquei duas cadeiras aqui pra servir de base pro nosso experimento Agora eu vou atravessar um barbante aqui em cima E vou amarrar Agora aqui tá a linha que eu prendi na latinha E vou espindurar aqui em cima Pronto, pronto, vou tirar pra ver se ficou Ah, ficou E agora eu vou colocar algumas velas aqui pra gente fazer o fogo E pronto, agora eu consegui fixar as velas Bora soltar a latinha pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui A gente tem que esperar o líquido lá dentro, o refri começar a ferver Eu já percebi que já tá esquentando porque já tá saindo com mais força o refri Mas bora esperar um pouquinho mais pra ver se a gente consegue aumentar essa velocidade Acabou de apagar uma vela aqui, eu vou acender outra E ele já começou a rodar Bem no sentido certinho mesmo que faz o vapor tá saindo Vou tirar as velas aqui que tá com fogo muito baixo Vou colocar um fogareirozinho Vou acender ele e vou abaixar as cadeiras Agora Assim E agora eu vou sair de perto que ele tá jogando um jatinho bem longe Olha isso, velho, tá pegando muita velocidade Ô louco, velho, tá muito rápido isso Velho, tá muito rápido, acho que vai estourar alguém Olha o barulho que tá fazendo Olha o fumação que tá fazendo de fanta evaporada Tô com medo de se estourar E vai cair Olha lá, o carinha pegou uma garrafa na pet Tá explicando que ele vai fazer um foguetão E bora ver como é que ele monta isso aqui Cortou um pito de câmera de bicicleta Prendeu o pito na tampa da garrafa Bem vedado, sem vazamento, ele diz aqui E aí depois ele colocou uns 30%, 20% de água na garrafa Fechou a tampa Pegou uma bomba de pneu de câmera de ar E botou muita pressão na garrafa Virou pra cima Começou a girar a tampa Girou, girou e... TARÁ Saiu um foguetão e foi muito alto, velho A gente vai ter que testar isso aqui também Eu comprei um pito de câmera de ar de bicicleta, de moto, né E coloquei aqui no buraco da tampa Já encaixei Agora eu vou passar cola quente pra vedar Pronto, agora esperar esfriar, né Colocar água aqui dentro Fechar, botar pressão Pá, pá, pressiona lá Um pito Pirar e já Bora ver se funciona Pronto, aqui já estamos Já vou colocar um poucão Acho que o cara botou pouca água lá no vídeo dele Vou colocar mais no meu aqui Ah, aqui tá bom, né Aqui tá filé Vou fechar com a tampa do pito Apertar fortão E começar a bombear Deixar a água pra baixo Pra se vazar, não vazar Bora lá Tá bom Eu acho Opa Ele saiu sozinho, o pito, né Agora a gente vai ter que rosdar a tampa Roscar a tampa E mirar pra algum lugar Pra ver se ele sai voando O louco doido Funciona mesmo A altura que isso foi Caramba Funciona É real Olha lá O cara abriu a geladeira E tirou balões Ele encheu o balão pequenininho Desse tamanho É que você tá vendo aqui, né Claro E começou a colar com fita crepe Um no outro Fazendo um aro com Acho que aqui tem uns Doze balões Mais ou menos E pegou um secador de cabelos Dentro do micro-ondas Agora ele Diz que se a gente Colocar o secador embaixo E ligar Que os balões vão começar A flutuar no ar E velho Funcionou o mesmo aqui, hein Será? Será? Bora ver O cara usava doze balões Tem três aqui Eu sei que um vai dar errado Vai tá furado Vou começar a encher Eita, lascou Porque o dele lá Era mais Aí, aí, ó Era mais comprido Você não sabe, né Se você não assistiu o vídeo Acho que era, sim É, vou amarrar agora Pronto, vou terminar De encher os outros Aqui desse formato E já volto Amarrei doze balões Em formato de bielinho Que é esse formato aqui, tá vendo? E vamos começar A colá-los agora Com durex Vou pegar aqui o durex Que tem a fita Que a gente vai usar agora Pra fazer Eu vou pegar um pedacinho Dela assim Aí a gente dá uma voltinha E faz isso Agora ele tá colável E cola em outro Tará Agora a gente vai fazer Um aro completo Olha só Tá formando Tá saindo o bichão Tará Olha só isso daqui, maluco Que girão lá, cara Não, o quê? Isso aqui mesmo Bora testar agora Com sacanagem de cabelo Pra ver se funciona Bora ver se funciona Um, dois, três e Ah, tá caindo, tá caindo Peraí, bora fazer Um jeito que melhora É, você viu que ele tá caindo Então eu vou fazer o seguinte Vou tirar aqui Quatro balões Com doze ficou muito pesado Então eu acho que agora Com doze menos quatro É oito Com oito vai ficar de boa Bora lá testar pra ver Bora ver agora se vai, ó Bora lá, um, dois, três e Peraí, não é assim não É assim sim, é assim sim Acompanhe, acompanhe Olha isso, velho Que da hora É infinito, é Colocou seis águas em seis copos E dentro dos copos Colocou corantes coloridos Agora ele tirou umas tiras de papel Fez uns Uns tubinhos Colocou papel higiênico E colocou os rolinhos em cima E diz aqui Que a água do papel Do copo Vai andar pelo papel E pintar o papel higiênico Depois ele tira E o papel higiênico Fica totalmente colorido Hum, que da hora, hein Já estou aqui com seis cores de corante Não é igual a do vídeo Mas o resultado vai ser igual Vamos encher os copos de água aqui agora Agora, agora, agora Eu vou fazer os rolinhos aqui Com o papel higiênico Só pega o papel aqui Fazer um enroscado, tá ligado? E vou fazer seis desses aqui Bora, bora Posicionar aqui o rolão A verde, laranja Azul Vermelho Rosa E black Preto E bora ver no que vai dar isso aqui Eu acho que vai ficar top, hein Molha o rolinho lá dentro Da água Levanta e bota aqui em cima Olha, já está fazendo um negócio louco ali, hein Uau Será que vai funcionar? Pronto, pronto Agora vamos colocar uma câmera rápida E vamos ver o que acontece daqui a pouco Depois de um tempão Olha só que da hora que ficou, velho Deu certo Ficou todo colorido Agora eu vou amassar ele aqui na panela Pra gente ver o que acontece com essa tinta colorida Toda a água com a tinta está aqui E é verdade É real Olha lá O carinha pintou o seu braço com a caneta Pintando de uma cor escura Tipo azul E diz aqui que vai dar um choque Se você colocar a lanterna no celular Aí primeiramente ele Colocou o celular e a lanterna Na parte do braço Que não tem nada Não sentiu nada Aí colocou na parte que está preto Azul, né E diz que tomou um choque Olha lá o susto que o cara levou O cara está dormindo Botou no braço O cara tomou um choque Na hora que tirou a foto Será que isso aqui é verdade A gente vai lá fazer pra ver Um Bastante duvidoso isso aqui Mas bora testar, né Vou pegar um canetão azul E vou fazer aqui no meu braço Um quadradinho Não lembro direito o tamanho que o cara fez Mas eu acho que era mais ou menos assim Ele pintava pra ficar completamente escuro Aqui está essa obra de arte e tatuagem Vamos esperar secar um pouquinho Pra gente continuar com o experimento Bora continuar com o experimento Tem aqui um celular A lanterna Aqui, tá vendo? Aí lá dizia o quê? Que se eu colocasse aqui no meu braço Sem nada Não vai dar nada E realmente Não dá nada E se eu colocasse no negócio Isso ia dar um choque Tô com medo, velho De fazer isso Apesar de eu duvidar muito Que isso aqui seja verdade Pode testar no seu braço Oxe, tá Queimando aqui no Poxa Queima um pouquinho Vou botar no preto Um, dois, três e Ele tá louco Deixa eu mostrar em você Encontra o seu braço Vou colocar Três, dois, um E Que massa, né, velho? Acho que não é um choque, não É tipo uma queimadinha, tá ligado? Mas é bem rápido Que parece um clique de um choque E funciona Encheu um balãozão de ar Normal E aí Passou no cabelo Pra gerar energia estática Passou na flanela, né? Mas o cabelo é a mesma coisa Aí ligou a torneira Um fiozinho de água E disse que a gente consegue Mover o ciclo da água O movimento da água Com o balão Caramba, velho Água realmente vai pro lado Bora lá, velho Beleza, vamos encher o papão aqui Haha Amarrar ele aqui agora E agora precisamos gerar Energia estática A maneira mais fácil que eu tenho É passar no cabelo Vou passar mais também E bora lá na torneira Testar esse truque Aqui tá um fio de água Que tá saindo da torneira Consegue ver? Bem fininho Agora a gente vai passar o balão No cabelo aqui E bora colocar pra ver Olha lá, ó Caramba, velho A gente consegue mexer muito No percurso que a água tá fazendo Olha Ela inclina muito Acho que uns 15 graus Que a água chega a tocar o balão Caramba, velho Funciona A mulherzona lá Pegou uma garrafona de água mineral E colocou arroz Arroz dentro, né? Ela disse aqui que arroz E pegou um palito de churrasco E ficou, e ficou Dentro do arroz E ela levantou E o negócio continuou preso Por atrito Diz que é verdade Mas meio duvidoso Bora testar pra ver E estamos aqui com todos os ingredientes Ingredientes não, né? Os materiais desse experimento Agora vamos a... A... Vamos só chegar Vou vomitar Abrir o arroz aqui Começar a encher a garrafinha com arroz Prontinho Agora eu não lembro se o cara metia de ponta ou de cabeça Tô com preguiça de assistir o vídeo de novo Então a gente vai ter que meter de cabeça Ou de ponta De ponta acho que vai entrar mais fácil Bora meter lá dentro pra ver, vai Tá entrando de boa lá Teve uma dificuldade pra entrar Peraí, eu vou fazer isso Eu vou tampar Vou virar E vou enfiar Entendeu? Ah, já tocou no fundo Por isso que eu não tava indo mais Bora testar pra ver, vai Eu vou puxar Eu tirei o palito grosso Porque não tava dando certo E agora eu vou testar com o fino Talvez seja isso Minha última esperança Já tá bem prensado o arroz aqui Eu vou meter lá no fundo E bora ver Se funciona 3 2 1 E... Funciona, velho E fica muito prensado Olha isso Muita força Pegou a máscara normal A máscara descartável Essas aí que a gente encontra na farmácia Uma caixinha de fósforo Ele tá montando como se fosse um balãozinho ali Aí ele colocou uns palitinhos ali Colocou a máscara pra cima E acendeu fogo no meio Agora disse que o ar esquentou ali E quando soltou O negócio saiu voando igual um balão Sei não, duvidoso Bora testar pra ver Então bora testar pra ver isso aqui, né A gente tem a caixinha de fósforos Vamos fazer primeiramente um buraquinho aqui do lado Pra encaixar um palito Entrou pelo buraco Aí, beleza Tá, tá Pronta essa parte Agora vamos acender a vela Opa Acender essa velinha aqui Que eu cortei um cotoco Pingar em cima da caixinha Pra ela colar, entendeu Não sei se o cara lá Usou um palito de fósforo Mas a gente tem só usar o fogo Então deve dar certo com a velinha também Mas isso aqui é muito duvidoso Prontinho Agora vamos Só encaixar a Espera esquentar mais um pouquinho a vela E só encaixar a luva nos palitos E bora ver se funciona Vou colocar pra ver se funciona 1, 2, 3 e... Caramba, velho Não é possível Ele tá subindo Tá querendo ir embora E o truque é real Só que não, né Eu amarrei uma linha de nylon aqui em cima E aqui tá preso por um pau E aí ele levanta o pau E ele fica flutuando Na verdade não passou de um truque Eu só fiz aqui, olha Um buraquinho aqui em cima Dois furinhos Aqui em cima da máscara Tá vendo? Peguei uma linha de nylon De pescaria transparente Passei pelo furinho Deu novo Aí depois que eu prendi a linha Você consegue ver aqui Porque tá no fundo preto Mas no fundo branco Não dá pra ver nada, ó Encaixa aqui Ajuda aqui, velho Encaixa aqui Tá com dificuldade cerebral É, né Mais ou menos Lá ficou melhor Mas aqui dá pra você ter uma noção Que funciona Aí só acender o fogo aí É fake Funciona não Se quiser aparecer no próximo vídeo Só responde se quiser Nos comentários Deixa o like aqui embaixo Se inscreva Valeu É nóis